Você sabe analisar os resultados do seu Instagram? No mês passado, nós postamos o vídeo de análise do nosso Instagram, depois de um mês postando conteúdo três vezes por semana. Nós conseguimos alcançar, de janeiro para fevereiro, mais de 11 mil contas. Tudo isso de forma orgânica, sem gastar um real. De lá pra cá, nós aumentamos a frequência de posts. Agora, nós postamos seis vezes por semana. Será que aumentou os nossos insights? Bora conferir! Bom, selecionando o período do dia 8 de fevereiro a 8 de março, para termos um período regular de 30 dias, nós alcançamos mais de 16 mil contas, sendo a maior parte delas não seguidores. E o que isso significa? Que atingimos mais de 14 mil pessoas que passaram a conhecer o nosso trabalho, e tudo isso sem gastar um real. E aí, o seu perfil no Instagram está crescendo? Se você nem sabe como está o seu perfil, comenta aqui em socorro, que nós podemos te ajudar.